Esse vídeo é pra você que é um cara mais tímido, mais quieto, mais na sua Muita gente, muitos amigos meus sempre me perguntam Pô, como é que você consegue trocar tanta ideia, falar com a galera, fazer vídeo pro canal Pô, é só de olhar pra uma câmera eu já fico com medo e tudo Hoje eu vou falar sobre como vencer a timidez Já dá o seu like e cola com nós Música Fala galera, muito bem vindos a mais um Vídeo aqui do canal, tô muito feliz de estar de volta fazendo esse vídeo pra vocês Fazendo os vídeos legais, eu gostei que a galera curtiu o último vídeo sobre a manifestação Tá comentando bastante, se tu ainda não assistiu, já clica aqui no card E antes de começar esse vídeo, mano, eu tenho que falar uma coisa muito engraçada Assim, já tem mais de um ano que eu tô com esse canal Ele sempre aparece ali atrás, mas eu nunca parei pra apresentar ele E o grande convidado de hoje que vai aparecer o nosso vídeo É o Colinha Toda vez ele tá ali atrás e eu nunca falei sobre ele, mano Esse é o Colinha, o mascote do canal É um minionzinho lá do Boca Juniors que eu ganhei na Argentina Quando eu fui lá, eu ganhei o intercâmbio pra Argentina E ganhei o Colinha, ele sempre tá ali com a gente Eu nunca apresentei ele, tadinho Sempre fico observando, se tá aqui o nosso mascotezinho Já dá o like pro Colinha aí, tadinho Eu nunca apresentei ele, eu sempre esqueço, mano Depois de um ano de canal, tá aqui o Colinha pra vocês Bom, mas vamos ao assunto, né? O assunto principal desse vídeo é sobre timidez E assim, muita gente tem uma confusão sobre ser tímido e ser introvertido São duas coisas totalmente diferentes, mano Eu também sempre tive essa dúvida, assim Eu sempre achei que era a mesma coisa e tudo Só que eu comecei a perceber que não Na verdade, não necessariamente se você é introvertido Você é um cara tímido Tem muita gente que o introvertido é aquele cara que gosta de ficar na dele Que ele gosta, tipo, de fazer as coisas sozinho Ou gosta de fazer em casa Não é muito de ficar saindo, ficar falando Ficar, tipo, se mostrando Entendeu? Mas se ele precisar, ele vai conseguir sem grandes dificuldades Sem grande dor ali Diferente do cara extrovertido Que é um cara que fala muito e tudo Mas um cara extrovertido que fala muito, conversa Ele pode ser tímido também Ou seja, há uma mistura entre essas coisas Entre timidez, ser extrovertido, ser introvertido E assim, pra você entender também Comigo não foi nada natural Eu não nasci assim Eu já não acontecia assim Nasci falando muito, trocando muita ideia Não Os meus pais são pessoas que, tipo, trocam muita ideia Meu pai sempre me incentivou muito A gente entrava na padaria A primeira coisa que ele falava Vai, dá bom dia pra todo mundo aí E daí eu, bom dia e tal Esborrindo de vergonha Até chorava às vezes, era pequenininho Mas ele foi me incentivando a fazer isso E aí eu fui ficando mais velho e fui me acostumando E isso foi uma das coisas que me ajudaram bastante Assim, na construção de quem eu sou Minha mãe também é uma pessoa mais nadela Mais introvertida Mas totalmente, tipo assim Desenrolada Troca ideia com quem for preciso Então, essas coisas me ajudaram muito Hoje a fazer o que eu preciso E fora também que eu já trabalhei com vendas Vendas ajuda muito Se você é uma pessoa vergonhosa E quer, tipo, perder isso de vez Trabalhe com vendas Vendas, assim, vai te tirar totalmente esse medo Essa angústia de falar com pessoas diferentes Quando me pediram pra eu fazer esse tipo de vídeo Eu sentei pra analisar quais são as coisas Que fazem as pessoas Se sentirem tímidas Se sentirem mal, assim E coisas que me fazem me sentir tímidas Às vezes E que eu vejo muitos amigos se sentindo Primeira coisa É autoestima Não adianta falar que não tem nada a ver Porque tem a ver Se você se sentir inseguro consigo mesmo Dificilmente você vai conseguir trocar ideia Com pessoas Que você não conhece Ou estarem em ambientes que você não conhece Por quê? Porque você se sente inseguro Ou seja, se você não tá satisfeito muito Com a sua aparência Com o seu corpo Com o seu jeito de falar Com o seu cabelo Com o seu se vestir Eu não sei Qualquer coisa que você não esteja seguro de si Vai gerar uma certa timidez Então, por exemplo Se você entra num ambiente E as pessoas estão tudo muito bem arrumadas O cabelo é tudo muito bonito e tal Você tem que se sentir tímido Porque você não se sente como eles Você não se identifica como eles Então, assim A primeira coisa A primeira dica desse vídeo é Mano, se você tem alguma coisa que você quer mudar Mude Mas também se você Conseguir lidar com o que você tem É melhor ainda Então, por exemplo Ah, eu quero Tô meio satisfeito com o meu cabelo Então, corta Corta Raspa Corta tudo Igual muitas meninas hoje Que raspam a cabeça E é da hora, mano Por quê? Porque quer fazer o que acha da hora O que acha se sentir bem Então, a menina às vezes fica Ah, pô Não vou cortar meu cabelo Não vou Porque o pessoal vai falar Mas aí talvez ela vai cortar E vai se sentir muito mais segura de si mesma Porque ela vai se olhar no espelho E vai pensar Poxa, caralho Agora sim eu sou uma mulher foda Ou os caras também Mesma coisa, mano Então, tipo assim Se você precisar mudar alguma coisa Que não tá legal em você Claro, tá dentro das suas condições financeiras Porque Igual o meu sonho É ser grandão Forte Pica Lindo Mas não dá, né, mano A grana é baixa Não dá pra comer Whey protein Tomar as paradas E ficar gigante Então Eu tento lidar com o que eu tenho Assim Mas também Eu vou confessar Às vezes me gera insegurança Então Dependendo dos comentários que eu ouvi O lugar que eu estiver Eu vou me sentir inseguro Eu vou me sentir mais tímido Por conta disso Outra coisa que eu parei pra pensar Que faz muitas pessoas ficarem tímidas São as experiências Então, por exemplo Muita, muita, muita das vezes Na verdade 99% das vezes Que eu vou fazer alguma coisa Pela primeira vez Eu me sinto inseguro Então é normal Por quê? Porque eu nunca experimentei aquilo Então, assim Se você nunca apresentou um trabalho Ou se você nunca fez uma palestra Se você nunca foi num baile Numa festa Qualquer coisa do tipo E você vai pela primeira vez Você vai ficar meio acanhado Claro Se você encher a cara de bebida Provavelmente não Mas Porque a bebida vai te tirar isso Mas se você estiver num estado sóbrio comum Você provavelmente vai se sentir Tímido Vai se sentir comido Vai se sentir acuado Porque é uma coisa nova Então isso é normal Você vai pegar um ônibus Num lugar diferente Você vai pegar Você vai andar num lugar Que você não conhece Tudo você vai se sentir acuado Você vai se sentir meio tímido Meio comido Uma das grandes dicas Que mudaram a minha vida É experienciar as coisas Mano Faça o máximo de coisas Que você puder fazer Entendeu? Viva Viva Esse é o interessante Viva Vai dar medo no início? Vai dar medo no início Mano Normal Mas você pode ter certeza Que a segunda A terceira A quarta vez Mano Você já não vai estar sentindo nada Isso pra qualquer coisa Só que assim Eu posso ter falado tudo isso Eu posso ter dado todas essas dicas Meu Deus Que vídeo foda de dicas Mas tá Como é que eu acordo amanhã E posso ser menos tímido? Essa é a grande questão Assim Primeira coisa Mano Eu acho que O interessante é você Sempre ir aos poucos Entendeu? É o que eu sempre tento fazer É tentar ir aos poucos Porque se você for De uma vezada só Você vai se expor demais Você vai sentir muito medo Então começa com uma coisa ridícula Coisa ridícula Assim Acorda Sai da sua casa E dá bom dia Dá bom dia Para o porteiro Dá bom dia Para as pessoas Que estão passando por você Dá bom dia Para as pessoas Que você não conhece Pode parecer Ah pô Mas dá bom dia Que bagulho Mas é uma parada Que talvez Vai te gerar Essa coisa De já começar A falar com pessoas Desconhecidas Pessoas que você não sente bem E vai te tirar Desse seu mundo Desse mundo Que você fica Que tipo O tímido é assim O tímido fica no mundo dele E é como eu falei No início desse vídeo Eu não quero que você seja Extrovertido Você sai na rua Modo Will Smith Aqui trocando ideia Com todo mundo E aí galera Beleza E aí fulano Tranquilo Não é isso Você pode continuar No seu mundo Pode continuar tranquilo A ideia aqui É você não ter mais medo É você não sentir mais dor Para fazer isso Caso você precisar fazer Você vai fazer Venceu essa coisa Do bom dia Do início Vamos para a parte Mais difícil Se você Sei lá Vai pegar um ônibus Vai sair de casa Você está parado Em um ponto de ônibus Você vai tentar Iniciar uma conversa Com uma pessoa aleatória Isso é um grande desafio Você vai tentar Começar a conversa Com uma pessoa qualquer Aí você já sabe O grande massa Se você tiver Começar uma conversa É Caraca Essa semana Está fazendo calor Nossa Essa semana Não para de chover Que doideira Na hora Alguém vai Minimamente Vai responder Poxa É mesmo E pior Que semana passada A pessoa ainda começa E já Pô legal Você é daqui Já começa aqui Pronto Bateu um papo O ônibus Chegou Valeu Valeu O ponto de ônibus Chegou Valeu Estou indo lá Valeu Foi um prazer Muito da hora Então assim É difícil É difícil Mas a gente tem que se desafiar E lembre-se A primeira vez Sempre vai ser a mais difícil Depois a tendência É ficar muito mais fácil E agora eu vou te dar Um desafio Uma coisa diferente Uma coisa que talvez Você vai ficar Tipo espantado Mas pode ser muito legal Que você fazer Um desafio Que um amigo meu Me ensinou E que eu acho Muito da hora Que é o desafio Dos 100 reais Assim A grande dificuldade Desse desafio É você ter 100 reais Então assim Você vai pegar Uma nota de 100 reais Claro Se não tiver 100 reais Tudo Se tiver 50 já serve Mas você vai pegar Essa nota E vai tentar Trocá-la Por notas menores Notas de 5 10 Até 2 reais Em algum estabelecimento Porque Ah mano Que bagulho idiota Estava se querendo Fazer passar vergonha Sim Essa é a grande questão Trocar dinheiro Necessita que você tem Uma certa malevolência Para trocar uma ideia Para pedir E fora que você sabe Que as pessoas Não querem fazer isso Então Se você já venceu O passo de dar bom dia Já venceu o passo De puxar uma conversa aleatória Agora você vai vencer O passo de conseguir Pedir para trocar Em dinheiro Que as pessoas Não querem É quase uma negociação Então assim Ele não é fácil Eu confesso Mas testa Pega um sábado Um domingo Acordou aqui animado E tal Mãe me presta 50 reais Me presta 100 reais Não é para gastar É para trocar Chega na padaria Porra brother Tem que trocar Por um ano de 5 De 10 Lá A pessoa está meio assim Troca ele por dia 20 O negócio é a experiência É você sentir isso Como vai ser E se caso você fizer Qualquer um desses desafios Que eu estou propondo aqui Não deixe de voltar Nesse vídeo E deixar aqui nos comentários O que aconteceu Como é que foi Se deu certo Se foi legal Pelo menos iniciar o bom dia As conversas aleatórias Ou se você não Já estou num nível Muito mais cabuloso Trocar o desafio dos 100 Quero ver você trocar Esses 100 reais E se você assim Continua mesmo Apesar dos desafios Continua tendo isso Porque é uma coisa Que a sua vida inteira Seus pais são muito Vergonhosos São muito introvertidos Algumas atividades Que podem te ajudar Dança É muito legal Porque você tem que estar Em contrato com outras pessoas Teatro O teatro é o mais conhecido Além de luta também Luta apesar de Ah violência Não A luta vai te fazer Estar em contrato Com outras pessoas Isso te faz Acostumarem A falar com outros seres humanos E isso é necessário Hoje é muito fácil A gente ficar no celular É muito fácil A gente ficar dentro de casa Então é mais difícil sair E posso ser sincero Quanto mais você conseguir Se relacionar Mas as pessoas vão gostar de você Porque isso é bom As pessoas gostam de ouvir um bom dia As pessoas gostam de ouvir De ser atendidas De ter atenção De conversar O ser humano gosta disso Porque a gente é um ser social E se você curtiu esse vídeo Não deixa de comentar Não deixa de falar um pouco Sobre como você é Se você se sente tímido Se você é mais Ah eu falo pra caralho Eu gosto de trocar ideia Deixe nos comentários Se inscreve aqui no canal E cola com nós Cola com nós Que é sucesso Com licença Tchau